Cheguei aqui na roça, nunca mais eu vim aqui gente, na minha roça Tá uma bagunça porque eu tava viajando Quero mostrar pra vocês, essa jaca aqui é tão doce Tão doce essa jaca aqui, ó Olha esse pé de jaca Se tiver madura, vocês vão ver Verde Verde Eu acho que é essa aqui, amiga, que tá madura Segura aqui, eu sei lá que eu vou subir Vou subir aqui pra arrancar a jaca pra vocês, peraí Pra vocês virem Vai 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 Tá um cheiro, viu Tá Essa Gente, que delícia, essa jaca é uma delícia Gente, essa jaca é uma delícia Tu gosta de jaca? Gosto Essa jaca é uma delícia, fica daqui Outra ali, amiga Aquela ali, ó Essa aqui, ó Essa aqui Tá Tem um monte Para esse vídeo, vai começar a última Olha só, gente, como é que tá a minha roça Olha o matagal que tá na minha roça, gente Por quê? Gente, eu viajando esses dias, não tive como limpar Mas só que eu vou pra fora do Brasil essa semana E quando eu voltar, eu vou pegar pesada aqui na limpeza Eu e minhas irmãs A gente vai vir todo dia limpar E vai deixar limpado Porque essa aqui é a minha terapia Eu amo isso aqui, ó Por mim eu morava aqui, ficava aqui por vida Deixa só fazer a casa Que daqui eu não saio mais Olha esse pé de banana d'água, gente Quando eu amadurecer É bem que tá escondidinho aqui Tu falou o quê, amigo? Se ficar, né? Que os povos aqui... Lógico que vai ficar Tá doido? Aqui vai ficar Olha que delícia Olha o pé de siliguela Só que não tem siliguela ainda, gente O quê? Tem a cerola A cerola lá, mas eu não quero Eu gosto de siliguela Não tem mais siliguela, não Nunca mais eu vim aqui, gente Isso aqui é meu paraíso Aqui tá cheio de mato Mas quando tá limpo aqui Eu fico dias e horas aqui sentado Tem um bocado de nico O macaquinho que vem ali comer, ó Na planta De noite, de tardezinha assim Sempre eu via Eu falei pra Daniel que eu ia abrir A jaga mostrar como é Ele disse que sabia Abre aí como é Tem um sinhalado de jaca Essa jaca é docinha demais Não sei se é Se ainda tá do jeito como era antes, né? Abre assim, ó É o quê? Tá boa? Tem que ter um palito Vou pegar de novo Que delícia Peraí, toma Gente, que delícia Nervosa Gente, isso aqui é aqui Na minha roça, tá? Um E, ó Passa assim Valeu Depois de comer aquela jaca toda Eu falei Daniel, vamos andar Pra desgastar a jaca Que comeram Botei ele na beira da pista Na BR-101 E tamo aqui andando Sem destino, gente, ó Já andando quase um quilômetro Não foi, amigo? Quase isso A gente foi lá na roça Só que aí eu falei Corre Começa tu Não que tu já ir lá embaixo Da ponte ou começa Dá um doido de facão aqui já é Gente, essa é a hora da noite Eu tô me organizando aqui Com os meninos Pra fazer um vídeo amanhã Olha lá a capela, ó Que é um velório E amanhã vocês tem que correr Com o feed E curtir esse vídeo Porque vai ser babado, viu? Vamos lá Vamos descer aqui A ribanceira, ó Ó, pai Pra vocês verem como é que eu faço Pra fazer um vídeo pra vocês, ó Ó o que é que eu passo, ó Ó Vocês tem que valorizar Eu quero ver todo mundo Media, curtindo esse vídeo, viu? Media no meu feed Vai tá media no feed esse vídeo, viu? Gente, me fala uma coisa Tá frio aí Na casa de vocês Porque aqui em casa tá frio, viu? Não é porque o arco de sinal Tá ligado, não Porque tá frio mesmo na cidade Eu vou fritar Dois ovos Que eu gosto Ovos Pra me comer Difícil é jantar de noite Mas hoje eu quero jantar Deixa eu falar pra vocês Amanhã eu vou viajar E eu não sei que roupa Eu vou levar, gente Porque tá muito frio Eu vou pra um evento Lá em Londres E um evento Lá em Paris E eu tô sem roupa de frio Realmente, viu? Tô sem roupa de frio Sabe por quê? Porque fica tudo lá em São Paulo Porque quando eu vou pra escola, né? Acho que eu vou levar isso aqui Que eu super amo Porque é bem quentinho, né? E esse daqui também De um sol Que tá bem quentinho Calça Ó a bagunça A baderna Que tá aqui em casa Uma baderna Roupa de gravação De gravar novela Não é roupa de uso, tá? Agora aqui é roupa de uso Mas ó a bagunça que tá Que eu tava viajando Minhas roupas também não tão aqui Tão tudo lá Só Jesus na causa Ó que bagunça Qual é essa bagunça? Eu não gosto de jantar à noite Não gosto Mas hoje eu não almocei Como hoje eu não almocei E é minha irmã Quem trabalha aqui na minha casa É minha irmã, tá gente? Fazer comida, almoço É minha irmã Aí ela fez uma carne de panela Com verdura Que eu amo Então hoje Eu vou jantar Porque aproveitar que eu não almocei Olha que delícia Aproveitar que eu não almocei E cheguei essa coifa aqui Pra tirar essa gordura Aí eu frito um ovo Dentro da carne frita aqui E é isso Fazer um soco A gente precisa ter Se ficou na verdadeira Se não Fazer de fruta Porque o baraco já Soco não tem não Fazer um soco Tá ótimo Com certeza Gente Não paro as novelas não Deus é mais Eu sinto um prazer Em fazer novela Eu acho que isso Que me dá É vontade de viver É tudo que eu mais amo É atuar É me entregar No personagem Eu Quando eu não tô No personagem Eu já fico triste Olha os olhos Fica cheio de lágrimas Só de saber Que a novela acabou Né? Por conta da viagem agora Que eu vou fazer pra fora O meu compromisso Eu não vou começar uma nova Senão já ia começar agora Mas assim que eu voltar Eu vou começar um filme Pro meu canal do Youtube Inclusive Quem Vai perguntar Que novela é essa? É no meu canal do Youtube Você que não é inscrito Só clicar nesse link aqui Se inscreve no meu canal do Youtube Pra você não perder nenhuma novela Porque lá tem novelas Como se fossem uma emissora Como a Globo Capítulos diários Tá? Histórias criadas por mim Roteiro Personagens É top Fiquem tranquilos Que novela Eu não vou parar de fazer nunca Só quando eu morri Viu? Eu também te amo Que Deus te abençoe Que Deus grandemente Te dê bênçãos Multiplique Tua sabedoria Que Deus vinha renovando Toda O teu Lado profissional Dentro da política Tô com saudade Do nosso cafezinho De nossa conversa Grande beijo Eu também te amo Esse ano é simples Esse ano eu pretendo Pensar mais em mim Eu acho que Não só o ano que passou Mas todos os outros Eu perdi muito tempo Pensando muito nos outros Fazendo muito pelo próximo A gente tem que fazer pelo próximo Lógico Mas a gente não pode esquecer De nós mesmos Então esse ano eu pretendo Pensar mais em mim Em minha vida amorosa Em minha vida financeira Focar nos meus estudos Focar nos meus estudos Terminar minha faculdade De teatro, cinema e tv Na Volfi Maia Pra me pegar meu DRT Pretendo Ai gente É muita coisa Viajar eu já viajei muito Eu já rodei mais de 13 países Eu quero mais Quero ser feliz Quero que uma coisa Que eu estou planejando Dê certo Uma vida a dois Eu quero ser feliz Infelizmente Por conta dos meus Contratos De trabalho Eu não consigo fazer O solidário Esse ano em dezembro Mas em maio Que é o mês do meu aniversário Vai acontecer normalmente Tá bom? Também eu vou fazer Um procedimento cirúrgico Agora em dezembro E eu não vou Estar ainda É Apto Para estar fazendo Sei lá A festa Andar Correr pra lá Correr pra cá Ter que ficar de cama Alguns dias Então por conta disso Que não vai ter o solidário Agora em dezembro Mas em maio A gente volta com tudo Tá bom? Beijos Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro